Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Nessa quinta-feira, o PP de Tapes, em parceria com a Fundação Milton Campos, lançou oficialmente a campanha Abraçando Tapes. O presidente do partido na cidade falou sobre o projeto. Bom, nós estamos, o Partido Progressista, eu na condição de presidente do Partido Progressista, estamos lançando o projeto Abraço e o Comércio de Tapes. Nós estamos com uma campanha em folder, pedindo para nós vamos fazer uma campanha nas esquinas de Tapes, junto com a Juventude Progressista, para que o pessoal turista gaste e invista no nosso comércio em Tapes, para valorizar o nosso comércio, valorizar o nosso emprego, valorizar a nossa cidade. Esse projeto, junto com a Fundação Milton Campos, que é do Partido Progressista, e está em comum acordo, a Fundação Milton Campos e o Partido Progressista, para nós trabalharmos e fazer esse projeto aqui, Abraçando Tapes, junto com o Comércio. Quais os objetivos dessa campanha? É que nós queremos, junto, fazer uma blitz na cidade, e atacar os turistas, e entregar um folder, dizendo por que gastar em Tapes, por que investir no Comércio de Tapes, onde esse folder vai ser entregue pela Juventude Progressista também no comércio local, e queremos deixar para o nosso turista também uma lembrança, um adesivo para que eles se lembrem de Tapes, para colocar nos seus carros, para que nós desenvolvamos junto em Tapes, o projeto Abraço e Tapes, Gastando no nosso Comércio. Como vocês pretendem fortalecer esse comércio, só com esse investimento dos turistas? Sim, não, junto com o nosso comércio, com a nossa população, fazer o nosso povo gastar, investir no nosso comércio de Tapes, porque a gente tem notado muito que o nosso próprio povo de Tapes, nossa própria comunidade, tem ido gastar fora do nosso município. Então a gente quer fortalecer, fazer uma campanha em cima da nossa comunidade, em cima dos nossos turistas, em cima de todo aquele pessoal que quer gastar no Carnaval, que gaste, que invista no comércio de Tapes. Isso traz emprego, isso traz desenvolvimento, isso traz divisas. Essa campanha é só no Carnaval? É durante o Carnaval, nós temos três etapas de campanha. Nós vamos fazer a campanha de investir no comércio, nos dois dias de Carnaval. No terceiro dia de Carnaval, nós vamos fazer uma campanha de educação, de saúde, com a entrega de preservativos junto aos foliões na praça. Tem um grupo da Juventude Progressista que vão entregar em torno de 5 mil camisinhas preservativas na praça, para nós preservarmos nossa saúde também no nosso município. E depois do Carnaval tem alguma campanha? Tem o terceiro projeto, a terceira campanha, que será em cima da Dengue e do Zika vírus, onde nós vamos em todas as vírus, em toda a nossa cidade, fazer a entrega de folders e pedir para a nossa comunidade o trabalho em cima dessa campanha do Zika vírus e da Dengue. Como tu definiria esse projeto, em poucas palavras? Desenvolver Tapes, fazer Tapes crescer, abraçar o município de Tapes. O nosso projeto diz assim, abraço Tapes, abraço e o comércio de Tapes. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Contribua para o crescimento da cidade.